Vamos lá, nas nossas aulas anteriores, a Marília veio falando sobre os ambientes naturais e modificados, não foi isso? Então, todos os elementos que vemos ao nosso redor, ou que percebemos por meio de outros sentidos, compõem os diferentes ambientes do nosso planeta. Os principais elementos presentes nos ambientes são o solo, a água, o ar, o sol, os animais e os vegetais. As construções e outros objetos feitos pelos seres humanos. Os elementos criados pela natureza, como plantas, animais, rios e componentes do céu, são chamados de elementos naturais. Já os elementos criados, que a Marília está explicando ainda, tá, Emily? Você vai colocar aí na página 15, tá? Mas a Marília está dando só o assunto, tá bom? Já os elementos criados pelo ser humano, como casas, prédios e automóveis, são chamados de elementos construídos, tá? Aqui é o exemplo. Aqui, ó, ambiente natural, estão vendo aí? E o ambiente modificado, que é o ambiente criado pelo homem, pelo ser humano. E o natural é criado pela natureza, tá certo? Depois, também, temos o ambiente litorâneo e urbano. Este, o ambiente litorâneo aqui, ó, Esse ambiente, ele é diferente de lagos e bacias de rios, uma vez que essas últimas, esses últimos possuem a característica de água doce. Os ambientes litorâneos, por outro lado, apresentam água salgada. Então, o ambiente litorâneo, conhecido como praias ou como costas, é caracterizado por uma faixa de areia, banhada pelo mar. Esse ambiente é utilizado como espaço de lazer, especialmente no verão. Então, o ambiente litorâneo é o que? Praias, tá certo? Mas vocês sabem me dizer o que é ambiente urbano? Eu! Diga aí! Eu! Ambiente urbano... Cidades! É cidades! O que é a marinha? Ah, que dá-lhe! Sim! É... Olha, eu preciso conversar! Ah, tem... Espera aí um minutinho. Que dá-lhe, tem o ambiente que tem... Nele, no ambiente urbano, podemos observar uma concentração de construções. De quê? Casas, prédios, escolas, estabelecimentos comerciais e culturais. E também tem o quê? O meio de transportes, tá certo? E pessoas vivendo próximas umas das outras. Tá certo? E também temos o ambiente, o quê? Florestas e matas. São ambientes habitados por poucas pessoas. Espera aí, daqui a pouco a Marília fala. Tá certo? E nos quais há menos construções e mais diversidade vegetal e animal. A árvore e outras plantas ficam... Ficam próximas umas das outras. E cobrem a maior parte do solo, que é cortado por rios, que podem ser de grandes dimensões. Quem aqui já ouviu falar sobre a floresta amazônica? Eu! Eu! Na floresta amazônica, nela vivem milhares de espécies de animais, como o boto e a onça-pintada. E vegetais, como o açaí e o guaraná. Vocês sabiam disso? Sim! Pronto! Sim! E também, gente, tem o ambiente rural, né? Que também é chamado... Tem uma coisa nesse filme. Eu entendi. Ele é composto por... Ele é composto por árvores, rios e grandes áreas de vegetação rasteira, que são ideais para a criação de hortas que vêm mares. Ninguém te desafia em mal. E aqui é pra você ver alguma coisa aí. Ainda porque aqui só é pra ligar. Ei, eu nem tava ligando. Então, são ideais para a criação de hortas e pomares, além de servir de pastos aos animais. Por esse motivo, é nesse ambiente que estão localizadas muitas plantações de criações de animais. Que a Marília falou sobre os diversos ambientes. Não foi? Modificado, urbano, litorâneo e florestas e matas e o ambiente rural. Então, coloquem aí agora na página 15. A senhora fez alguma coisa na página 15? Eu vou falar agora. A senhora fez? Atendi. Vou aqui, dormindo. Tá bom, gente. Desativo agora. A senhora fez alguma coisa na página 15? Vamos fazer agora. Coloquem aí na página 15. Eu já fiz a página 15. Justamente. Os alunos da tarde já fizeram a página 15. Tá certo? E a Marília vai colocar aqui uma atividade pra vocês fazerem. Eu já fiz. Da manhã, enquanto que a Marília explica aos alunos da manhã, a atividade da página 15, vocês, os da tarde, vão colocar aí o cabeçalho, tá certo? Colégio Acalanto, a data de hoje, atividade de ciência. A Marília, eu já fiz. Já fizeram o cabeçalho aí? A Marília, eu já fiz. Justamente, é o que a Marília está falando. O cabeçalho na agenda ou no... No caderno, Heloísa. No caderno de ciências. Os alunos do segundo ano da tarde fazem o cabeçalho no caderno de ciências. E o segundo ano da manhã, coloquem aí na página 15. Vamos lá. Eu já fiz um áudio. Na página 15. Aqui, 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 página. Página 15. Os amigos de Otávio encontraram em diferentes cidades, placas de terminalização. Agora, eu não sei, né? Tô começando a entender. Tô começando a entender. Nenhum caderno aí, Heloísa. Só tem a agenda. Escreva na folha da... No caso, é um caderno, né? Existe. Quem é? Escuta aí. Os amigos de Otávio encontraram as diferentes... Sim, eu passa no banheiro. São placas de sinalização de atrativos turísticos. Letrinha A. As placas ajudaram cada família a chegar aos seus locais que desejavam. Ligue as famílias abaixo, as placas que viram perto dos locais em que tiraram a fotografia a seguir. Observem aí as duas figuras e vocês vão ligar as famílias, as placas corretas. Acerta o segundo ano da manhã. Sim, eu ainda não tenho livro não. Pode passar uma atividade para mim. Eu não estou escutando o nome. Marília, posso ouvir o nome? Marília, eu estou ligando as famílias para cada coisa que você pode fazer. Para a placa correspondente, tá certo? Tia, eu vou para a página 16. 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 Tia, eu estou limpando o negócio na cadeira que caiu. Tia, eu vou para a página 16. Tia, eu vou para a página 16, tá ok? Tia, eu vou para a página 16. 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 todos responderam a página 15 ele tá, Tomas eu terminei todos estão no nome todos estão no nome vamos lá eu terminei agora, Tomas sou eu, Emily como é o nome do teu canal? página 16 todos responderam não liga não, é ódio não tia, já tô na página 16 pronto segundo quesito da página 16 para quem está com o manual classifique os ambientes tia, eu não fiz a 15 que eu tava no banheiro eu tava no banheiro vamos lá tia que foi? oi vamos lá página 16 vamos lá página 16 não não tá e nem eu e nem eu tia apareceu agora apareceu? na minha não na minha não tá agora apareceu página 16 página 16 se a primeira foto qual é o ambiente da primeira foto? urbano tia sim, aí você vai escrever ambiente urbano se a segunda foto é ambiente o que? floresta floresta muito bem aí você vai escrever ambiente de floresta e por último ambiente litorâneo porque o que tem isso aí eu tô fazendo agora é? tia não entendi nada tia não entendi nada tá assim que página Alicia? sei lá nunca contei tô na página 15 terminei você vai ligar observar aí as famílias e vai ligar a placa que viram perto dos locais em que tiraram as fotos você vai observar e vai ligar tá certo? ô tia sim? falta muito pra gente sair do mit falta 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 mais quantos segundos? segundo não minutos é minutos se fosse 4 segundos vai nunca mais terminar 4 segundos Glória quantos segundos tia? falta mais de 1 hora ou 54 minutos 54 minutos é uma hora 54 minutos é uma hora uma hora já passou uma hora já passou uma hora já passou já responderam a página aí o segundo quesito ô tia eu não entendi não tia pode botar aí na tela não a gente tem 3 5 minutos pode Ana aparece logo Ana salacadula mequida pula bebida pate pô Paula eu tô na tua cama tia eu estou permitindo gente desativem o áudio eu eu não tenho descrevetividade assim vai silêncio o tia você não tirou o negócio que eu tava escrevendo e a porta tá bom pra dizer que terminou ô tia tia é pra eu vocês amazônia escreve no mit tia passa no banheiro escreve domingo tia escreve no mit escreve no mit vou escrevendo agora tia passa no banheiro tia a senhora está escrevendo tia está certo 4 é é tia aqui 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 calma preste pARI ai 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 uuuu uuuu brujia 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 Na mensagem aí, tá certo? Por quê? 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 Ária, a gente tá no meio de bala. Para de brincar. Eloísa, tá falando comigo? Que ela tá falando contigo, eu escutei ela. Para de brincar, a gente tá na aula. Trouxa. Eloísa, eu tô na câmera de pão. Elo, fecha a matraca, pelo amor de Deus. Olha só agora. Na página 16, tem assim. Que ela tá fazendo qual? Da página 16. Página 16, segundo quesito. Vocês escreveram aí, não foi? Os ambientes direitinho. Terceiro quesito. Desativem o áudio. Entre os ambientes apresentados... Desativem. Na atividade 2, qual pode ser considerado totalmente natural? Qual desses três aí do segundo quesito? Floresta. Muito bem. O ambiente de floresta. Por quê? O que é? Ele é totalmente natural. Não há elementos construídos pelo ser humano. Coloque aí. Tá certo? O nome floresta, né, tia? Ambiente de floresta. Tá aparecendo aí pra vocês. Eu quero mostrar alguma coisa. Vocês estão vendo aí na tela. Ambiente de floresta. Eu não tô conseguindo ver. Não caiu? Leva. Tá miúda. Eu quero se abronditar o... Tia, parou tudo. Tia, eu coloquei na câmera só preto pra mim. E agora? Tá aparecendo? Tá. Oi, tia. E a tarefa da gente? Vocês escreveram o primeiro quesito que a Marília colocou aí na mensagem, o primeiro quesito. Ontem eu já escrevi. Escreva os nomes dos ambientes. Quais foram os ambientes que a Marília... Alô? Qual foi os ambientes que a Marília falou? Você vai escrever aí. Tá certo? Entendi. Pronto. Agora... Ela falou que é ambiente rural. Ela é menos construído pelo ser humano. Bota aí, não há. Aqui, ela botou lá. Tia, a senhora pode repetir a página 15? A gente tá na 16, tá certo? Mas a senhora depois pode repetir a página 15? Página 15. Tá aí, ó. Aonde? Que a Marília acabou de colocar. No meio que... Sim, página 15. Você vai ligar as famílias abaixo. Não, eu não tô achando, não. Tá de um celular, né? É... 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 É, tá plantando um fome. É cebola, né? É cebola, né? E a cebola... 16. Vou colocar... Vou colocar... Página 16, tá aí. Tá certo? Eu tô fazendo aqui os nomes das verduras. Ô, tia, hoje dá... O da tarde, tia. É pra escrever aquelas respostas que tava indo de manhã. Foi? No caderno? Não, você vai responder aí. Quais são... O que foi que a Marília colocou aí no primeiro quesito, Anderson? Ô, tia! Em cima, tia, na página 16. Posso me dizer uma coisa? É pra fazer o que em cima da página 16? Ô, tia! Ô, tia, posso falar uma coisa? Essa letra... Essa letra daqui, da página 16, está muito miúda. Eu não consigo ver, não. Vou aumentar um pouquinho. Aumenta. Tia! Tia, eu não consigo entender. Tia! Por que a Alice? Por que a Alice? Eu quero toda vez falar que a letra tá miúda. Ô, tia, eu não consigo entender, não. Ô, tia! Ô, tia! Por isso que a gente já falou que a gente não vai me transformar. Ô, tia! Eu não consigo entender, não. Eu já fiz um áudio. Aumenta! Aumenta a palavra. Eu preciso da sua letra. Da carne. Ô, tia! Qual é a parte de cima da página 16? Tá aí, Emily. A página 16, pra quê? Não tô enxergando o nome, não. Como é que você não tá enxergando o nome? Ambiente de floresta. E ambiente litorâneo. Mas só que assim eu não vou conseguir escrever. Ô, tia, eu não entendi. Quais são os ambientes? Quais são os ambientes? Quais são os ambientes? Dessas três? Ambiente de floresta. Ambiente de floresta. E ambiente litorâneo. Marinho. Marinho. Opa, meu Deus. Tá tarde. Eu vou capiar no paderninho esses três ambientes. Ô, tia, infantil. O infantil. Marinho. Marinho. Ô, tia, o segundo ano. É que eu fosse... O meu bebê sabe que eu ia plantar. Eu levava uma foca pra matar de fora ficar. E também arrombava uma corte metanética. Oi, Nara. O que eu ouvi o áudio? Oi, Nara. Ô, tia. É o segundo ano. É pra escrever esses três ambientes aí no caderno, né? E a Marinho falou mais de três ambientes. E a Marinho falou mais de três ambientes, irmã. E a Marinho falou mais de três ambientes. E a Marinho falou mais de três ambientes. Oi, tia. Tia Marinho? Sim. Oi, tem que conseguir aumentar a leite da... da... da Azul? Ô, tia. Olha, essa carne. Eu acho que essa empresa também, é no primeiro quesito, é? Primeiro quesito, vocês vão escrever quais foram os ambientes que Tia Marília falou aqui. Quais foram na nossa aula? Dá para ver agora, gente, direitinho. Tia! Tia, manda a mão um pouquinho mais para a esquerda. Tia, mas eu estou... eu ainda estou embaixo. Tia, eu vou para baixo. Terceiro quesito, Tia Marília perguntou entre os ambientes apresentados na atividade 2, escuta a gente. Espera aqui, mamãe, está me ajudando, Tia? Tia, abaixa aí, Tia! Tia, abaixa! Espera aí, o homem já está me ajudando. Oi, Tia! Oi, Tia! Quarto quesito, nomeia os alimentos que Otávio comeu na hora do almoço. Obrigada! Tia, ficou preto! Tia, a tela esclareceu. A sua tela ficou preta. A minha também. 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 O que foi, Arthur? O que foi, Arthur? Não, Tia, a mamãe já me ajudou. Não, Tia, a mamãe já me ajudou. Não, Tia, a mamãe já me ajudou. Alô? O que é, gente? Tu vai me... Tá bom. Aqui sumiu. A tela ficou preta. O que a gente faz? Eu tô aqui, Heloísa. A tela ficou... Mas que a gente tá preto? Menos... Menos a tela. Preto, preto, preto. Agora, estão vendo? Sim! Sim! Pronto, Tia, a mamãe já me ajudou. Com o que a gente vai me ajudou. Ok? 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 Ok, na... Ok? Ok. Ok? Ok. Ok. Ok? Ok. Ok? Ana Clara, Ana Clara, Ana Clara, Ana Clara, Ana Clara, Ana Clara. Segundo quesito para os alunos da tarde. Escreva seu nome completo. Tia, a tela está pequena, não estou enxergando não. É porque está no celular, né? Eu estou... Não, eu estou no Facebook. Acabou. Pronto, tia. Tia, eu não terminei, não. Tia, eu não terminei. Tia, eu não terminei. Tia, a Maria já está em vida de frente, não é meu nome? Beatriz? Beatriz? Oi? Minha Cris Minha Cris Por que tu tá com a mãozinha assim? Como assim, Thomas? Não tem a mãozinha branca? Tava Tem sim Tem, Thomas, tem a mãozinha Ela colocou a mãozinha Tem que ter porque ela tá botando porque ela terminou a aula a tarefa Terminei, tia Tinha 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 Paula, eu gosto de Thomas Eu tô mais gostado dela Tá, boca Paula, eu gosto de Thomas Heloísa, eu tenho uma queda Eu tenho uma queda Eu tenho um menino Eu tenho uma queda Eu tenho um menino Eu tenho um menino Heloísa A tia sumiu Sumiu ou aonde, gente? A tia não tá aparecendo Tia Tia Emily Emily E a Maria A tia vai fazer a chamada agora A tia vai fazer a chamada agora A tia vai fazer a chamada agora Ana Clara Presente Alícia Presente Presente Não é clara, tia Presente, Alícia Diga que o outro Presente, Alícia Ela tá presente Emily Beatriz Presente Antônio Henrique A tia vai fazer a chamada agora A tia vai fazer a chamada agora Falou a Tia A tia vai fazer a chamada agora Alícia Alícia Dá presente Alícia Tá certo Caio Gustavo Eu tô presente, tia A senhora não me chamou ainda não Ela vai te chamar depois, espera A senhora não me chamou ainda não Não Ok Toda manhã, tia Ei, Lilia, que a tia mamãe tu não respondeu É porque eu tava sem o fone, fui ali mamãe Não, é eu, Mãe Nara Eu não escutei não, ela falou Mas ela falou Foi, até eu ouvi, ela falou Emili Beatriz Pede pra eu repetir David e William Faltou Faltou Arian Thomas Presente Ana Beatriz Faltou, Arian Presente David e William Faltou 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 Ana Beatriz Ana Beatriz E a gente ficou selenciada Todos terminaram aí o quarto quesito Colocaram o nome dos alimentos Ainda não Tá sério Ô, Tia Marilha, eu terminei meu nome Tia, uma chamada, ela não me chamou A conexão caiu, não tinha ficado aguentado Bom Toma, estou aí outro bem Sumiu Toma, estou aí outro bem Qual é o meu nome do teu canal? Como você sabe o meu nome? Eu não tenho canal Tem sim, idiota Ah, eu tenho canal Eu tenho um canal Calma, meu nome é Eu tenho também Richard Game Como é? Richard Game O que? Richard Game Faz vídeo de que? Faz vídeo de que? É o de que Lucas já veio com pau Faz vídeo de que? Faz vídeo de que? É verdade Isso Toma Toma Apareceu aí Para o Lucas te ver Oi, Lucas Sai, vamos Olha aí Toma Olha, Tony Cadê ele? Ele tá lá assistindo com mamãe Eu quero Aqui tá muito Aqui Aqui A tia morreu E a gente, cadê a tia? Tô aqui 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 Vamos lá, né gente? Na letrinha A do quarto quesito Qual é o único alimento De origem animal do prato de Otávio? Qual é? A tia senhora pode botar ali em cima, eu perdi Ó, fácil E por favor Olha isso em animal Qual é? O tempo a gente quer ver isso, é? É isso aqui É O frango É bola Frango 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 É o frango Frango, dia Frango Frango Sumiu de novo A clava não tá aparecendo pra mim não Então Vocês aí responderam que é o filé... O filé, o filé... O filé, o filé já parou pra amanhã mesmo Tia Qual é... Qual é? Tia, você pode fazer aí Tia Tia. Sumiu, sumiu. Oi, Letícia. Tengo o microfone, Lê, pode falar. Lembrando que os alunos do segundo ano da tarde, que a Marília colocou aqui, o primeiro quesito foi o quê? Escreva os nomes dos ambientes. Quais foram os ambientes? Eu perdi o de cima. Urbano. 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 Vamos lá, né, gente? Primeiro quesito do segundo ano da tarde, foi o quê? Escreva os nomes dos ambientes. Ambiente urbano, ambiente de floresta, litorâneo, ambiente rural, tá certo? No segundo quesito foi o quê? Escreva seu nome completo. E a Marília agora vai fazer o terceiro quesito, tá certo? Tá certo? E a Marília, aprendi o segundo quesito. O segundo quesito é para escrever o nome, tá certo? De cima aqui, dessa página. Eu não sei escrever o quesito. Aí, o terceiro quesito é... Escreva, cite dois nomes de um alimento de origem animal. Segundo ano da tarde, tá certo? Tá bom. Tia. Tá na mensagem. Tia. Essa parte de cima, eu posso apagar ou deixo aqui em cima, na metade? Tia. 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 Já a torta. 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 Você está doido. Aduide. Você está doido. Aduide. Eu e Laura sim. Verdade. Pior que é verdade. Fizeram aí a letrinha A. Letra B. Já terminei, tia. É para escolher um negócio. Tia, já terminei. Já terminei a letrinha B. Já terminei a letrinha B. Letra B. Do quarto quesito. Letra B. Geralmente, esses alimentos são... Em que ambiente esses alimentos são produzidos? Rural. Muito bem. No ambiente rural. Eu já acabei de ter. Eu vou sair um pouquinho. Dá nem sucesso aqui. Marile, eu quero falar com você. O que foi? Voltou para conversar Terceiro quesito Terceiro quesito está na mensagem E a Marília colocou Sique dois nomes De um alimento de origem animal Eu já fiz terceiro quesito Terceiro quesito Terceiro quesito Não, estou perdida É para pegar o touro É para escolher dois touros Dois o quê? É para escrever dois alimentos de origem animal Sique dois alimentos de origem animal Tá bom Tá bom, valeu É bom estouro Nada Meu pai O pessoal já pareceu O tempo que ele estava carregando Amor Eu já acabei bonito que a mão está levantando O meu irmão está com dois fones Gente, vocês terminaram Foi Vou para a página 17 Eu terminei Eu terminei Você vai, tia Pronto Quem terminou o caderno Quem terminou o caderno Eu tenho a página 17 Precisa de tesoura Escuta a gente Escuta, tia Marília falando Heloísa Desativa O áudio Área Tomas Alguns animais Página 17, viu? Alguns animais precisam viver em locais com características que ajudem a sua sobrevivência Leia a descrição das paisagens feitas pelos animais e desenhe os locais em que eles vivem Então aí o primeiro animal é o que? Um urso Vivo em uma paisagem coberta de gelo O urso do gelo, eu esqueci o nome dele O urso polar É o urso polar Vocês aí no primeiro quadradinho vai desenhar um ambiente polar, tá certo? Segundo animal Vivo em um lugar seco, cheio de areia e muito quente Vocês vão desenhar o que? Um ambiente de 10? De classe De classe De classe ainda Uso polar Por último Gosto Gosto Uso polar Então Vocês vão desenhar os ambientes desses animais E por último, o cavalo Gosto de correr em campos abertos e rios por perto Por perto FF se chama campos Vocês vão desenhar cada um ao seu ambiente, tá certo? Tem três quadradinhos Primeiro você vai desenhar um ambiente polar Segundo O ambiente de deserto E por terceiro Você vai para o ambiente rural Ô tia Esse daí Tia É pra eu fazer em casa Não é pra eu fazer Como tarefa de casa Não é? Tia, tá lá embaixo Podem desenhar aí Tá certo, gente? No livro Tá? Ô tia Tá? Tá certo Eu já estou desenhando Pode desenhar Você de cá vai É? Mãe não Ô tia Pode desenhar os polares ou só o lugar? Sim Não entendi Falem aí de novo É só pra desenhar o urso polar? É só pra desenhar o lugar? Não é pra desenhar o lugar É pra desenhar o ambiente polar onde o urso vive Tá certo? A mesma coisa É onde eles vivem, né tia? Entendi onde eles vivem Vocês só vão desenhar onde eles vivem Tá certo? Esse daí é pra desenhar eles Gente, esse daí é do livro, tá certo? Não é Pra o segundo ano da tarde, não Tá certo? O quê? Tá Isso é da manhã Isso é da manhã, minha filha O que eu tô fazendo foi Eu tava pra falar Me confundir E achar que é outra coisa Pode deixar eu falar, por favor Pode falar Ninguém tá lhe entendendo Só que a gente já tá falando Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tia Tia Ô Ana Clara Pode falar Pode falar Tia Ô Tia Ô Tia Ô Tia Ô Tia Deixa aqui vir um áudio Tia Tule cada vez Ô Tia Eu quero falar Muito bem Tia Pode pintar A gente pode pintar Gente, pode pintar Tia Pode pintar Tia Pode sim Pode pintar Tá certo? Os da tarde Os da tarde Eu vou colocar agora O quarto quesito Da tarde Tá certo? Vai aí na mensagem Tá bom Pode ir nas mensagens Tia Pode sim Tá lá Tá? Não Tô dizendo pra senhora Ir nas mensagens Por favor Tia Qual é a página Do segundo ano Da tarde? Tia Vai pra baixo Vai pra baixo Vem pra baixo Como vai Ó Fiquem Vamos ver Não chega em Quarto quesito, quarto quesito para o segundo ano da tarde, desenhe um ambiente rural. Está na mensagem, está certo? É a página dos polá, Tomas. Desculpa, estou falando isso não. A página dos polá, Tomas. Desativem o áudio, por favor. Desativem o áudio. Bom, gente, já estou acabando. Tia, eu já fiz. Tia, eu também já fiz. Estou fazendo. Tia, eu também já fiz. Tia, eu também já fiz. E eu passo no banheiro? Vocês só sabem falar, né? Ô tia, você é da gente ou do da manhã? É da tarde, vocês não ouviram ela falar, não? Ah, eu ouvi. É da tarde, eu ouvi. Você vive aí! É da tarde, eu ouvi. É da tarde, eu ouvi. Ambiente rural. Ambiente rural. 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 Tem que desativar o áudio. Desse jeito, como é que a gente vai aprender? Todo mundo conversando de uma vez só. Todo mundo brincando. Como é que a gente vai aprender, gente? Tem que prestar atenção, tá certo? Então, desativar o áudio, por favor. Tia, terminei. Vamos agora para o sexto quesito. Sexto quesito. Ô tia, eu terminei. Tia. Tia. Eu também, tia. Sexto quesito. Todo ambiente tem suas características. Pense nelas e escolha uma palavra para definir os seguintes ambientes. Siga o exemplo. Aí, temos aqui o deserto. O deserto, ele é o quê? Seco. Não tem água, né? E temos o polo. O polo norte. Ele tem o quê? Só gelo. Então, tia Marília colocou aqui. Eu coloquei o meu. Quatro exemplos. Tá certo? Para mim. Aí, vocês podem escolher o de vocês. Tá certo? Tia, por que a gente não voltou para a página seis? Não, a gente está na página dezessete. Ah, tá. E o que é esse coração aí? A gente está aqui, ó. Onde estava o desenho do cavalinho, do urso, do camelo. Está no sexto quesito. Tia. Então, vocês vão colocar aí. Esse sexto quesito. Vocês vão colocar. E vão escolher a palavra para... Desativam o áudio. Tá lindo, Ana. Parabéns. É, aquilo... Isso que eu te pedi. Obrigado, Ana. Legal. Oi, tia. Quer escrever o quê? Não posso escrever isso. Quarto quesito é... Desenho... Desenho... Um... Um... Ambiente... Rural. Pronto, tia. Terminei. Muito bem. Muito bem. Ô, tia. É... Eu digo que você vai voltar. Rapidinho. Rapidinho. Ô, tia. Ô, tia. Eu ainda não fiz, não. Ô, tia. Tá aí. Ô, tia, pode pensar. Pode sim. E é da tarde ou da manhã? O da tarde... O quarto quesito é... Desenhe um ambiente rural. O que é que a gente vê no ambiente rural? Você vai desenhar. Tá certo? Então... Que página? Mas é que página, tia? Eu... Tia, eu terminei. Eu também. Eu também. Eu terminei faz a tempo, aliás. Terminei. 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 Tchau, 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 tchau. Alguém me disse que foi na hora da tarde, pelo amor de Deus? Ô tia, só faltou uma palavrinha. Deixa eu ter a Marília a falar rapidinho aqui. Lembrando que a atividade do segundo ano da tarde foi no caderno, tá certo? Então colocaram aí, colégio, acalanto, a data de hoje, atividade de ciências. Primeiro quesito, escreva os nomes dos ambientes. Ô tia. Escreva seu nome completo. Terceiro quesito, cite dois alimentos de origem animal. Quarto quesito e último, desenhe um ambiente rural. Essa foi a atividade do segundo ano da tarde, tá certo? No caderno. Tia, eu não tenho caderno ainda, o que que eu faço? Quando você vai fazer o seguinte, Maria Heloísa. Quando você pegar o caderno, você vai assistir essa aula e pegar os quesitos que a Marília colocou e vai fazer no caderno, tá certo? Tia, eu não tenho caderno ainda, o que que eu faço? Acabei. O que eu vou fazer nesse aqui, já que eu não tenho. Tá. Maria, qual é a página de casa? A atividade de casa hoje está nas seguintes páginas. Escutem só. A atividade de casa hoje está no manual da página 11 a 14. E no caderno de atividade, na página 6 a 8. Tá certo, gente? Essa é a atividade de casa. Tá bom? Concluíram aí, gente, a página 17. E aqui a gente está em que página? 17? Sim. É de casa, tia. O caderno? Não. Tia. 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 A 17 é de casa, tia. Já foi passada. Já foi passada, viu? Bom dia, pode mostrar as páginas de casa de novo. Pode mostrar as páginas de casa. Vou mostrar novamente, tá certo? A atividade de casa, no manual colorido, é a página de 11 a 14. De 11 a 14. Caderno de atividade, é a página de 6 a 8. Entenderam? Obrigado, tia. Nada, meu amor. Responderam a atividade da página 17? Eu já, tia. Muito bem. A gente tá mandando de dentro. Já volto. Quem respondeu, todo, bom final de semana, tá certo? Beijos pra quem respondeu, tá certo? Já está liberado, tá bom? Tchau, tia. Tchau, tia. Bom final de semana pra vocês. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.